Nova Fiat Toro 2020, chega mais completa, com uma leve reestilização e com uma nova versão topo de linha. Falando nela, trata-se da Toro Ultra, que será lançada no final de 2019. Uma SUP que tem como destaque uma capota rígida removível, com melhor vedação quanto em filtração de água e logos da marca e siglas escurecidas. Será equipada com motor 2.0 diesel, com tração 4x4 e câmbio automático de 9 marchas. A Fiat também apresenta o conceito italiano S-Design na Toro 2020, que está sendo mostrada no vídeo, que usa as versões Freedom. Que traz um visual exclusivo que pode ser customizado com qualquer cor de pintura externa. Por fora, traz adesivos no capô e na tampa traseira da caçamba, identificação da versão e motorização escurecidos, assim como emblemas e badges especiais. Traz ainda Santo Antônio e estribos laterais em preto e pintura em cinza na capa dos retrovisores externos, na grade superior dianteira e nas barras do teto. Para completar, as rodas também possuem pintura escurecida. Passando para o interior desse conceito S-Design, a cabina é totalmente escurecida, com forrações especiais nos bancos, em tecido e couro, assim como no volante e laterais das portas, em couro com costura preta. Há também uma cor específica para a moldura da central multimídia, saídas de ar, alça das portas e aros dos altos-falantes. As logomarcas no interior também são escurecidas, e os adereços cromados foram substituídos pelo preto fosco e cinza. Além de todos os itens de série da versão Freedom, como a multimídia de 7 polegadas, o kit conta ainda com apoio a braço central traseiro com porta-copos. Falando em mudanças visuais, a linha 2020 da Toro recebeu no para-choque dianteiro um overbump, que garante uma proteção contra pequenas colisões. Nas versões Enduras, a caçamba recebe agora Santo Antônio e o vidro traseiro com barras de proteção. O alarme com comandos na chave passa a ser de série em todas as versões, inclusive na de entrada, e três novas cores inéditas, prata billet, marrom deep e azul jazz. No interior, a grande novidade é a nova central multimídia, que possui 7 polegadas com Android Auto 8.0, que possui entradas USB e auxiliar, conexão com Bluetooth e Wi-Fi, e compatível com Android Auto inicialmente, recebendo mais adiante uma atualização para ser compatível com Apple CarPlay. Traz ainda GPS com mapas da TomTom, além disso, a tela central também mostra imagens da câmera de ré. E é de série em toda a linha do Fiat Toro, exceto nas versões Endurance, em que aparece como opcional. Na motorização, a Toro 2020 é equipada com os motores 1.8 flex de 139 cv e 19,3 kg de torque, associado a uma transmissão manual de cinco marchas ou automática de seis velocidades, que equipa as versões Endurance, e a Freedom S-Design, com tração 4x2. O bloco 2.0 turbo diesel de 170 cv e 35,7 kg de torque, associado a uma nova transmissão automática de nove velocidades, que equipa as versões Freedom, Volcano e a topo de linha Ranch, todas com tração 4x4. E por fim, o motor 2.4 flex de 186 cv e 24,8 kg de torque, associado a uma transmissão automática de nove velocidades, que equipa exclusivamente a versão Volcano 4x4. Em relação ao preço, a Toro Enduras 1.8 flex manual de cinco marchas, está saindo por R$ 92.990,00. Toro Enduras 1.8 flex automática de seis velocidades, R$ 98.990,00. Toro Enduras 2.0 diesel automática de nove velocidades, 4x4, R$ 129.990,00. Toro Freedom 1.8 flex automática de seis velocidades, R$ 109.990,00. Toro Freedom 1.8 flex automática de seis velocidades, S-Design, R$ 114.990,00. Toro Freedom 2.0 diesel automática de nove velocidades, 4x4, R$ 140.990,00. Toro Freedom 2.0 diesel automática de nove velocidades, 4x4, R$ 145.990,00. Toro Volcano 2.4 flex automática de nove velocidades, R$ 122.990,00. Toro Volcano 2.0 diesel automática de quatro por quatro, R$ 152.990,00. E a topo de linha Toro Ranch 2.0 diesel automática de nove velocidades, 4x4, R$ 159.990,00. A beira dos R$ 160.000,00. Então é isso pessoal, essa é a nova Toro 2020. Deixe sua opinião aqui nos comentários, o que você achou? Deixe seu like no vídeo, pois é muito importante. E se você não for inscrito no canal, se inscreva para não perder as novidades do mundo automotivo. E se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri